Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Beginner de Fotografia, eu sou o Bruno e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar o Instagram History usando o Adobe Premiere Pro. Vamos lá! A vantagem de você criar o seu vídeo ou foto em um programa, um software externo no computador é que você consegue ter mais liberdade para fazer o processamento a edição desse arquivo. No caso aqui de vídeo, eu posso colocar o Color Grading que eu uso nas minhas fotos, colocar texto, fazer a edição que eu quiser no vídeo e depois colocar no Instagram History. Então você pode fazer isso com vídeo e pode fazer isso com foto também, se você quiser colocar a sua foto lá com a sua identidade, as suas edições, o processamento que você faz de cor, ok? Esse é o vídeo que eu vou usar, o vídeo que eu fiz no avião. Vocês podem ver que ele foi gravado em 1080p, então ele está na horizontal e no Instagram History ele fica na vertical, tá? Então eu vou mostrar para vocês como mudar o aspecto para deixar ele na vertical. Criar um novo projeto, colocar Instagram History. Escolher uma pasta para salvar aqui, eu já tenho uma. Você salva onde você quiser, eu vou dar ok. Aqui eu vou dar dois cliques nessa parte aqui, Import Media. Eu vou selecionar aquele vídeo que eu acabei de mostrar. Você pode só clicar de uma pasta e arrastar para cá também que dá certo. E agora eu vou arrastar aqui para baixo, para a timeline, e ele vai criar a sequência aqui. Então esse vídeo que ele tem 15 segundos, e no Instagram só dá para você colocar vídeos de 10 segundos. Então eu vou diminuir ele aqui um pouco. 5 segundos e um pouquinho. E agora eu estou com 10 e meio, deixa eu abaixar aqui. 9 segundos e 17 de vídeo. É suficiente. E agora eu vou alterar o aspecto dele, como ele está aqui na horizontal, né? No modo paisagem, eu vou vir aqui em sequência. Sequência, Sequência, Settings. Vou alterar esse aqui, Editing Mode, para Custom. E vou alterar aqui o Frame Size para 900 na horizontal e 1600 na vertical. 1600 de altura, 900 de largura. Aí eu vou descer aqui embaixo. Vou mudar esse de Iframe aqui, Only, para Quick Time. Aqui está Animation, eu vou fazer a mesma coisa aqui. 600, 900, desculpa, 900, 1600, prontinho. Vou selecionar tudo aqui para ter a melhor qualidade possível. Maximum Rain Quality. E agora eu vou dar o OK. E aí você pode dar o OK de novo. Ele vai alterar aqui e você vê que agora já está no aspecto aí vertical. O problema é que eu gravei esses vídeos na horizontal. Então a melhor coisa que você tem a fazer, se você quer fazer esse tipo de edição, antes para postar no seu History, é você gravar o vídeo na vertical já. Pode ser com o seu iPhone, pode ser com a sua câmera mesmo, grave sempre na vertical. Porque aqui eu vou ter que cortar o vídeo, vou ter que aumentar ele para ele caber aqui dentro desse frame. Então às vezes a composição não fica do jeito que você quer. Então eu vou usar a escala aqui, eu vou aumentar até preencher ali toda aquela parte preta, porque nós não queremos. 150 aqui está legal. E aí eu posso mover aqui para os lados, está onde eu quero colocar. Eu vou deixar mais ou menos aqui. Aí eu posso vir aqui agora em cores e mexer nas cores do vídeo. Posso fazer o que eu quiser aqui. Suas configurações preferidas, ok? No caso aqui eu não vou mexer muito, que é só demonstrativo. Tem um curvas aqui também, que eu posso mexer. Ficar um efeito aí. Vou aumentar um pouquinho o contraste. E aí você faz o que você quiser na edição. Adiciona texto, tá? O que você quiser. Aqui eu vou ser bem simples. E aqui está o nosso vídeo pronto. Com 9 segundos. E agora eu vou vir aqui em arquivo. Eu vou fazer a exportação dele. Export, media. Aqui eu vou nomear ele para history. Salvar na pasta que eu acabei de criar. Salva onde você quiser, tá? E o formato H.264. E eu vou descer aqui para ver se está tudo certinho. 900 por 1600, 29.97 frames. Que eu gravei o vídeo em 30 frames, né? Vou clicar nesse aqui, render at maximum depth. E vou aumentar aqui o target de 10 para 15. Essa é uma qualidade boa. Vou clicar aqui também. Use maximum render quality para ter a melhor qualidade possível. Vou aqui em export. Já posso minimizar aqui. Agora eu vou transferir do computador. Está aqui nessa pasta, já pronto. Para o meu smartphone. No caso do Mac aqui, eu uso o AirDrop. Clica aqui em AirDrop. Você liga o Bluetooth aí. Liga o Bluetooth também no seu celular. Você habilita o AirDrop aí. Você espera aparecer ali o seu celular no computador. Você clica e arrasta. Bom, é muito rápido. E aí já vai direto para o seu celular. Você pode exportar da maneira que você quiser. Tá? Da maneira que for mais fácil para você. No Mac. Essa é a maneira mais fácil. E agora você vai lá no Instagram. E aí você passa o dedo para cima. Assim você abrir a câmera. E aí você vai ter a opção aqui, ó. Aqui embaixo do vídeo. Esses vídeos, eles só vão ficar ali por 24 horas, ok? Então, para você colocar esse vídeo também no Instagram History, ele tem que ter sido feito em até 24 horas do dia que você quer colocar. Bom, então é isso para esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem mais dúvidas, sugestões para outros vídeos, seja edição do Photoshop, Lightroom, Adobe, vídeo, foto, o que vocês quiserem, coloque aí nos comentários, ok? Que aí eu vou tentar fazer o possível para fazer um vídeo relacionado ao que vocês querem. Então, muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, continuem praticando. Valeu e até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus